Um homem foi rendido por dois adolescentes de 16, 17 anos que foram detidos por ato inflacional análogo ao crime de roubo. Já tem isso, né? O caso foi registrado na cidade de Timóteo. Gisele está de volta aqui. A polícia chega lá e a vítima começa a contar o que aconteceu, né? O que se sabe sobre isso, hein, Gisele? Essa vítima contou à polícia que percebeu que um dos adolescentes usou um tubo de desodorante para simular uma arma. Ele percebeu, então, que aquilo ali não era uma arma e acabou se atracando ali com os adolescentes e impedindo que os adolescentes levassem os objetos de valor, os pertences. E houve ali uma discussão entre eles mesmos, viu, Nico? Os adolescentes não aceitaram isso e eles acabaram brigando. Porém, a polícia militar foi mais rápida e conseguiu apreender estes adolescentes. E esta moto, inclusive, utilizada neste crime, acontece muito isso, né, Nico? As motos são furtadas para serem utilizadas em uma outra ação criminosa e que geralmente é assalto. Esta moto já era furtada do bairro Quitandinha e a moto foi, então, removida ao pátio credenciado do Detran. Esta moto já havia registro de furto dela. Em relação à vítima, a vítima não sofreu ferimentos, né, em relação à briga ali e também não teve os pertences levados. A ação aí da vítima, né, Nico, de perceber ali que era um tubo de desodorante fez com que ela impedisse que os adolescentes ali levassem os bens. Embora seja também uma reação bastante arriscada. Volto com você, Nico. Reagir é sempre mais complicado, né, Gisele? Mas, por outro lado, também, o que eu vou falar aqui é até perigoso, tá? Não é para você de casa seguir, não. A população já não aguenta mais tanto tormento também, né? É, mas não reage não, gente. Eu estava vendo um vídeo ontem de um rapaz que reagiu a um assalto, foi numa grande capital. Jogou a pessoa de cima do viaduto, o criminoso. E ele vai responder pelo crime, sabia? Então, não compensa reagir, não. Também a gente não tem sangue de barato, né, fazer o que?